Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA V Online, onde estamos eu e mais um gay, né? Que no caso são dois gays, né? Não, não é? É, aí sim. É, dois gays, cara. Mas não fica falando pra todo mundo. Não, não vou espalhar, isso é um segredo só nosso. Está eu e o Megalodon, o canal dele na descrição. Megalodon, dá um salve pra galera aí. Talvez seus delícias. É, os gayzinhos também, os gayzinhos minúsculos. Galera, eu vou entrar aqui no meu apartamento novo, que eu tive que comprar, porque eu sou meio burro em GTA, né? Eu tô aprendendo ainda com o Megalodon, e o Megalodon vai me explicar algumas coisas aqui. Eu acabei comprando todos os carros da DLC. É, eu acabei de ler o nome da porcaria da DLC e não sei o nome, cara. Deixa eu ver aqui, galera, pra eu não falar merda pra vocês. Eu sou muito inteligente. Ó, manobras e crânio e os rachados, que no caso é faz parte. É esse carro aqui, ó, no Legendário Motorsport, são esses três primeiros carros, né? Esses três primeiros carros você compra. E também tem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, cadê... Tá, vamos lá. E mais esses três de cima, mais dois carros, parece um bug de rali, e também duas motos. Então, galera, o que eu fiz? Eu comprei esses carros, vou mostrar pra vocês agora. Olha, eu comprei todos, né? Coloquei numa garagem aqui específica. E eu vou estar tunando algum? Não, num próximo vídeo. Num próximo vídeo tunando pra vocês. Só que, infelizmente, galera, como eu sou um cara que tenho que trabalhar daqui a pouco, possa ser que os vídeos vão sair somente amanhã. Esse eu vou ver se eu consigo trazer hoje, Omega. Esse aqui eu vou ver se eu consigo trazer hoje. Ah, sim. Mas sai, sai, sai. Ah, mano, eu ia falar pra você, a correria, né? Vida de trabalhador, não é fácil, né? Mas é o seguinte, galera, deixa eu sair com esse carro aqui, ó. O Anis RE78 Super, é isso? O carro é... O carro é violento, é 7B Super, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Cara, esses carros aqui parecem aqueles carros de Le Mans, né? É, eu acho que é aqueles 24 horas. Olha o Mega aí, ó. Olha o carrinho que ele tá aí, ó. O carrinho dele é rosa, porque vocês sabem, né, mano? Você tá ligado qual é que é. Então, galera, a gente vai tá... Eu vou tá indo ali na... Na... Como é que chama? Los Santos. É Los Santos, cara. Dato nada nele. Cara, tem uns bagulho ali. Ô, tá vendo um ponto amarelo com um monte de gente? Parece uns pontos vermelhos. O que que é aquilo? É um... Não, ponto amarelo das corridas, o vermelho, eu não sei. Não, tem uns... Parece que tem gente lá, tá ligado? Parece, tipo assim, pessoas... Só que é NPCs, né? É, eu não sei o que lá. Eu vou... Será que tá... Ah, deve tá longe pra caramba, galera. Eu vou na Los Santos... É, tá do outro lado do mapa. É, aí chega, demora 10 minutos o vídeo. Mas, galera, eu vou na Los Santos Custom pra ver o que que dá pra mudar nesse carro agora. É, rapidão, só pra ver. Porque é o seguinte, eu preciso mandar pelo menos esse vídeo hoje pra vocês estarem certinho. Olha o carro tonadinho aí. Quando a gente precisa de um carro tonado pra zoar, não tem, cara. Pera aí, deixa eu entrar aí. Vai. Então, entra aí. Carona. Entra aí. Olha lá, ele quer aproveitar a carona, galera. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. E, galera, eu tinha falado pra vocês... Com certeza esse vídeo do GTA vai sair primeiro do que o... Deixa eu consertar o carro. A blindagem não muda, né? Não. Porque não vai mudar nada, né, a blindagem. Você não precisa colocar, né? Só pra... Vamos lá, o freio. Freios originais, eu vou colocar mudar... Ó, tem desconto aqui ainda. Freios de corrida. Vamos lá, colocar uns freios de corrida. Vamos mudar o motor. Galera, aí eu tinha falado num vídeo que o Mega tinha tido um problema. Ô, Mega, explica pra galera, hein? O que aconteceu com você? Ah, acabou chovendo aqui forte, encheu a calha e acabou molhando todos os meus aparelhos. Todos os equipamentos, né? É, molhou tudo. A sorte ainda molhou dentro, eu consegui secar e tá de boa. Ah, então. Ainda bem. Eu tinha falado pra galera num outro vídeo, né? Eu falei assim, não, eu vou... Eu vou falar pra galera o que aconteceu e tal, né? Porque de repente... Nossa, dá pra deixar ele normal, ó. Dá pra deixar ele totalmente branco, ó. É. Ô, brancão, assim. Dá pra deixar sem nada. O que, hein, cara? Sem modificações, que fica... Porque a estampa parece um carro daqueles dilemãs, mas eu quero um carro totalmente diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Mas é o seguinte, galera, deixa eu deixar ele assim, vender, não vou vender. Spoiler, vamos ver aqui. Dá pra mudar o spoiler. Vamos colocar aqui. E... Ó, dá pra dar uma sentada a mais no chão. Então, ele acabou tendo problema. Só que, graças a Deus, resolveu, né? O seguro que ele paga de 3 milhões resolveu lá. O seguro que ele paga, né? Então, o pessoal resolveu o problema. Mas, galera, graças a Deus, ele vai voltar a jogar aí com a gente. Cara, eu não vou mudar muita coisa do carro, não. Vamos sair, vamos sair. Três vezes eu já saí, sim. Vou sair. É, não precisa mudar. Olha lá, olha o jeito que ele ficou, hein, mano. Totalmente brancão, ó. Nossa, ficou foda. Ficou da hora, mano. Então, galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui. Ah, mas metrata, você não vai trazer corrida? Sim, nós vamos trazer com os carecas, cara. Os carecas vão estar trazendo aí uma corridinha aí pra gente. Não fecha a porta, não. Ah, como é que vai pra deixar as portas abertas? Abre a porta, abre. Inventários, só tu inventários. Ai, meu Deus do céu. Agora tá bem em cima. Oi? Só tu segura o touchpad. Ah. Vai em veículos. Tá, tá. E portas do veículo coloca todas. Acesso, portas do veículo, dianteira, direita, todas. E agora? Só apertar? Só apertar. Beleza. Aí, galera, aí, ó. Completamente aberto aí. Aparece um morcego. Não é? Mega, vou aqui pra thumbnail, né? Eu achei que parecida com aquelas gaivotinhas. É, parece uma gaivotinha boiola, cara. Chega aí, ó. Chega aí pra todo mundo. Encoxando. Não, não. Encoxando, não. Encoxando é coisa de gay, cara. Eu sou um pouco mais homem. Aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. E Mega com você. Abração, seu delícia. Deixa aquele like assim, ó. Pra deixar deliciosamente o vídeo.